Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na flor de mim, cê não apagou a legenda que fez Falava de amor Mais uma versão exclusiva Márcio Gonçalves Se não sou eu mais, sei quem por amor Só você não percebeu que só tem Se não sou eu mais, sei quem por amor Só você não percebeu que só tem Falta mesmo a você DJ Márcio Gonçalves Se não sou eu mais, sei quem por amor Só você não percebeu que só tem E não sou eu mais, sei quem por amor Só você não percebeu que só tem E não sou eu mais, sei quem por amor Só você sabe que eu te amo, ninguém te ama mais Não sou eu mais, sei quem por amor Nem o brilho das estrelas Nem a lua, nem o mar Cada risco se compara Ao amor de vida Curta a nossa página no Facebook Facebook.com.br DJ Márcio Gonçalves Oficial Oficial Oficial